Fala galera, beleza? Trazendo mais um vídeo aqui da série favoritos modos legais aí galera Trazendo um vídeo aqui de uns modos especiais aí que todo mundo tá procurando aí no Face Olha o bug, olha o bug, todo mundo, a maioria dos pessoal aí dos grupos aí tão procurando esse mod aqui Eu vou tá dando um rolé com eles aí pela Fazenda galera, pra vocês verem como o mod tá perfeito E esse vídeo vai tá lançando oficialmente o mod aí liberando, eu acho que o dono dele vai ter liberado um dia antes ou então no mesmo dia Ou então esse vídeo vai sair um dia antes, não sei, mas o dono dele vai tá liberou o mod aí pra gente gravar já Muito obrigado ao Land aí, o Felipe Gabriel aí, que é o dono do mod O mod tá bem legal, olha o molejo dele Tá bem legal aqui, a estrada é cheia de relevo, essas coisas Tá bem legal, vamos descer lá pra baixo, peguei logo a tonada aqui Opa, olha os drifts Eu vou tá abrindo a traseira dela aqui ó, escutando o somzão Vai, então vamos tá descendo aí, andando, dando uns rolê aí pelo mar Apresentando a saveira, porque a saveira tá top, essa tem que carimbar porque tá top Uhul, tem uns drifts aí ainda na saveira, mas ele me avisou que essa saveira tá em versão beta, ele não sabe Não sei se ele vai arrumar os bugs, mas se ele falou que ainda tá bugada e tem versão beta, ele vai arrumar ainda, com certeza Eu vou tá dando umas rampadas aqui com a saveira Oh, eita Tá dando uma zoada aqui um pouco Mostrando o mod aí como que ele tá Lembrando galera, se você não for inscrito, se inscreva na série aí Tem, ou, escreva no canal aí, tem uma série aí muito legal aí De mods legais aí, que se juntou agora com o mapa favorito aí, virou série favorito Olha, olha a lagoa Opa Vamos, vamos ver pra onde a gente vai agora Vamos virar pra cá Ó, ó os drifts Uhul, veloce furioso na raça Opa Muito massa Eu vou tá fechando aqui essa traseira, porque tá meio escroto com esse som levantado Som na traseira lá, e a cameratinha pulando e o som não cai Olha, andando em cima da curva de nível Eita, pega Uau Opa Vamos tá andando aí pelo mapa, só mesmo, só pra zoar um pouco E apresentar a saveira aí galera, que tá bem legal Eu acho que eu vou tá pegando a outra aí também, porque a outra é bem top Deixa eu tá achando a outra aqui, ó Pneu BF, ó BF Godric Vamos tá indo com ela, que essa aqui é mais pegada de roça, aquela lá é mais pegada de passeio já Mas as duas estão bem top As duas tem som, ó Levantei pra vocês verem Abaixei na verdade Opa, vamos tá lascando pau aqui na carreira Dando umas rampadas nas curvas de nível Lá pra lá é a indústria, pra quem já tá vendo daqui Eu tô conseguindo ver pelo jogo aqui já Lá é a indústria Uau Eita Então é isso aí galera Quem gostou do mod aí, deixe seu like Compartilhe Se inscreva galera Obrigado pelo todo apoio aí da série Obrigado por tudo mesmo E é nóis E é nóis E é nóis